Bom, agora sim vamos para o setor policial, porque a Polícia Civil conseguiu prender uma pessoa por tráfico de drogas nesta terça-feira lá em Água Clara, após a fiscalização em uma casa abandonada que servia como QG do craque Alfredo Neto. O SIG Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Água Clara fechou a boca de fumo e tenta trazer paz para os moradores do entorno da rodoviária daquela cidade. O local, conhecido como Casinha, uma casa que foi abandonada e depredada por marginais e é utilizada constantemente por viciados, chamou a atenção dos policiais que ontem fizeram a incursão no local. Dentro da residência foram encontrados alguns usuários de entorpecente e no pé de um que estava ali tentando esconder a droga os policiais localizaram uma sacolinha com seis paradinhas de craque. Os usuários foram enfáticos em afirmar quem era o traficante, aquele homem que tentava esconder o entorpecente. Com ele, foi encontrado R$ 128. A polícia acredita que, com a prisão do traficante, agora o local tem um pouco mais de sossego e tem a redução do fluxo de viciados que tentam utilizar o local para consumir drogas e esconder produtos furtados. A polícia civil intensifica as fiscalizações no local para coibir esse tipo de crime. A polícia civil intensifica as fiscalizações no local para coibir esse tipo de crime. A polícia civil intensifica as fiscalizações no local para coibir esse tipo de crime. anattering do processus de confinamento. A polícia civil intensifica as fiscalizações no local para coibir esse tipo de crime.